Vamos começar falando... Não, quando eu penso nesse caso que aconteceu na filó, na capivara filó... Gente, pelo amor de Deus! Eu só lembro de uma pessoa específica aqui do estúdio, mas eu não vou citar nomes não, pra gente não expor demais, né? Ah, sim, porque tem uma pessoa aqui no estúdio que é a cara de uma capivara. Ô, Denis, eu tento ser uma pessoa que ameniza a situação, abasiga a situação, mas tu expõe. Eu não sou, eu não sou, eu não sou. Eu não sou uma pessoa assim, porque essa pessoa, se tiver a oportunidade, ela me expõe, porque eu não expõe. Eu tenho aqui uma capivarinha. Não, vamos falar da capivara filó, né? Que foi lá, teve essa polêmica que o influenciador tinha uma capivara, aí, infelizmente... De tudo, o Ibama tentou, recuperou, na verdade, e envolveu a Luísa Mel nisso. A Luísa Mel, a Luísa Mel foi que denunciou? É, porque a Luísa Mel, ela disse que não, que sim, enfim, umas conversas muito confusas, e ela defende muito que animal silvestre não se deve manter em casa, não é um animal... Mas sabe qual o problema que eu não entendi na história? É que ele mora no Amazonas, certo? Lá tem comunidades ribeirinhas. Então, no caso, ele não estaria criando em casa, é porque o animal, ele convive naquele ambiente. O ambiente que a filó vivia era justamente um ambiente da natureza. O que ele fez é abrir as suas portas para que a filó ficasse residida dentro da sua casa. E eu sei que ele gravava muitos conteúdos, né? Mostrando a rotina com a filó, e tudo isso gerou essa repercussão. E, infelizmente, o Ibama foi lá, acho que notificou, né? E recuperou, notificou, levou a filó, aí acabou que teve toda uma comoção grande diante dos famosos. Todo mundo se civilizou. A galera da rede social vendo que, de fato, a filó não vivia numa situação. E, na minha opinião, acho que até se a filó não tivesse sido envolvida, ela tinha muitas chances de não se conseguir se reinserir na sociedade capivaresca. Sempre engraçado, né? Tu acha mesmo que a filó ia morrer? Não, eu acho que ia ser difícil ela se adaptar, já que ela nasceu naquele ambiente. Aumenta meu ponto aí, galera, que eu não tô ouvindo é nada. Entendeu? Eu acho que é isso, amiga. Então, enfim, resumindo. Depois de tudo que aconteceu, a filó voltou para os braços do seu dono. Ah, a gente fica feliz, né? Que isso tenha acontecido. Ele também acredita que tá feliz, que agora tá com a filó, tá com ela. E eu vejo que ele gosta muito dos animais. Sim, perfeito. Tudo certo. Enfim.